E o que? Canta pra mim! Diz que me ama quanto deve Desse amor Que o que? Diz que me encontra E o que? Diz que me encontra Desse amor Diz que me encontra Mãe, 수 motora Mãe, 수 motora Amém! É só ser um colchão, achando que com o meu coração hoje está